Meus amores, hoje eu vim mostrar pra vocês mais um kit, tá? Quatro peças. Eu vou falar falou pra vocês, vou pesar também aqui, tá bom? E vou apresentar pra vocês uma peça novidade aqui pra vocês. E se vocês quiserem a aula, vocês deixam no comentário eu quero a aula, tá bom? Eu espero que vocês gostem, eu achei muito mimoso, tá bom? Então agora nosso kitzinho que eu tava apresentando pra vocês só de duas peças, esse daqui tem quatro peças, tá bom? Começando aqui por esse tapete que eu já mostrei pra vocês ontem e eu falei pra vocês que ia fazer as outras peças e vim aqui mostrar pra vocês, tá bom? Então assim, a gente faz os kits variados, né? Com valor também variado, por quê? Porque a cliente que comprar o puxador do fogão, ela pode querer o tapetinho também. Então, eu optei mais pra vender só os dois, porque aí eu ia querer vender jogo de cozinha, né minha gente? Mas as meninas falaram, Fran, faz o tapetinho, faz o tapetinho também, tá super na moda. Então eu fiz o tapetinho, ontem eu apresentei pra vocês, ó. Esse tapetinho nós temos a aula aqui no canal. Então essas peças que eu vou apresentar pra vocês, nós já temos a aula aqui no canal. A única peça que nós não temos a aula é a peça que é a novidade que eu vim trazer pra mostrar pra vocês. Então esse tapetinho aqui, ó, mostrei ontem pra vocês, tá? Lá tá todas as informações, mas eu vou falar aqui pra vocês o tamanho dele. O tamanho 70 por 48, se eu não me engano, tá bom? Ficou um tamanho maravilhoso. Esse é o nosso tapete Julie, tá minha gente, ó? Eu fiz nessas cores aqui, cru, laranja e o mostarda. Temos aqui o centro de mesa ou toalhinha pra fogão, né? Para fogão, olha que lindo, gente, ó. Também fiz combinando. Eu vou mostrar pra vocês no meu fogão, pra vocês verem como ficou lindo no meu fogão. E você pode fazer nas cores da sua preferência. Nós temos a aula dessa lindeza aqui no canal. É a aula mais recente que eu postei aí pra vocês, né? Olha que lindo, gente. Muito bonito, tá? Esse tamanho aqui ficou 45 de diâmetro, é o tamanho daqui, ó, do picô até aqui, 45 centímetros de diâmetro, tá bom? Olha que lindo. Deixa eu só mostrar assim pra vocês, ó. Olha que lindo que já ficou esses dois, essas duas peças. Já ficou linda, né, minha gente? Então, vamos agora para a próxima peça. Esse kit com quatro peças maravilhoso. Vou deixar a novidade por último, deixar vocês curiosos. A terceira peça é o vestidinho, que é o puxador do forno. Olha que riqueza, minha gente. Esse detalhezinho aqui, ó. Se você não tem um botão, como eu falei pra vocês, dê a dica pra vocês aí. Se você não tiver um botão, coloca dois lacinhos prendendo, olha. Tá bom? Mas não deixa de fazer. Então, aqui, ó, muito simples, muito fácil de fazer, bem rapidinho. Temos aula aqui no canal, vou deixar a aula desse vestidinho na descrição do vídeo, dessa toalhinha na descrição do vídeo e do tapete na descrição do vídeo. Então, você vai fazer essas três peças aqui no canal, minha gente, tá? Então, temos tudo aqui pra vocês, feito no capricho, com muito amor, tá bom? Então, meus amores, vamos para a peça. Que é novidade? Gente, eu achei tão mimoso, não vou mentir pra vocês, não. Achei uma riqueza. Olha aqui, meu povo, que coisa mais gostosa de mamãe. Gente, eu estou apaixonadíssima. Eu achei tão mimoso, tão mimoso. Eu ia fazer isso, vou fazer um porta-toalhas de vestido. Ah, eu achei tão bonita. Vou ler para as meninas verem. Olha que riqueza, minha gente. E aí, vocês gostaram? Se vocês gostaram, deixa no comentário. Gostou, né? Que gostou. Deixa aí também a hashtag, eu quero a aula, porque eu trago a aula pra vocês. Vocês sabem que eu trago, né? E aí? Já estou ansiosa pra ver os comentários de vocês. Então, não esquece de deixar o comentário de vocês. E muito importante, deixa o like, porque se esse vídeo aqui tiver bastante like, bastante like, eu ainda vou trazer outra peça, novidade pra vocês. Vocês sabem que eu trago, minha gente. Então, já tem aqui, ó, na minha cabeça aqui uma ideia pra trazer pra vocês. Mas eu quis vir mostrar essa daqui logo. Mas, como eu falei pra vocês, se vocês quiserem, deixa aí. Eu quero a aula que eu trago pra vocês, tá bom? Olha, minha gente, que coisa mais fofucha. Tudo com sobrinha. Essa aqui eu fiz com sobrinha, né? Porque eu... A maioria aqui foi com sobrinha. Só eu peguei mesmo um quilo de mostarda e ainda tem bastante ainda, tá? De... Do barbão de mostarda, tá bom? E aqui, gente, eu usei, ó, argola aqui, eu usei argola 50, aqui, e aqui eu usei argola 100, né? Ó. E aqui eu costurei aqui, gente, ó. Tá? Na aula, se vocês quiserem, eu venho explicando como foi que eu fiz tudo bem direitinho aqui. Se vocês quiserem, é claro, né, minha gente? Então, minha gente, olha, ficou muito mimoso. Não ficou aquele negócio exagerado, ficou mais ou menos aqui. Deixa eu medir aqui pra vocês. Eu achei ele muito mimoso, minha gente, porque ele não ficou exagerado. Eu já vi uns aí, mas é muito grande, né? Eu não gostei, achei feio, exagerado. Porta pano de prato, é... Fica feio, muito grande, ó. Então, daqui, ó, daqui até aqui, ó, 14, 15 centímetros, ó, 15 centímetros. Tá? Ficou muito mimoso, muito mimoso. Porque se você medir daqui até aqui, gente, olha, deixa eu medir aqui pra vocês verem. Ó, daqui da ponta, aqui da argola, a outra ponta da argola. Já ficou aqui com 26 centímetros. Então, já é um tamanho bom, né? E aí, se você fazer um vestido muito grandão, fica horrível. Tá? Então, aqui, ó, vou pegar aqui um paninho aqui pra me mostrar pra vocês. Mas eu vou mostrar pra vocês lá na minha cozinha, tá, gente? Deixa eu só eu... Colocar aqui pra vocês verem. Olha, coloca aqui. E... Olha que coisa mimosa, meu povo. Olha que mimo, tá? Que mimo, que mimo, minha gente. Você pode tá fazendo até pra dar de brinde, tá? Você pode fazer essas lindas aqui pra dar de brinde também, tá, minha gente? Olha a riqueza de detalhe. Esse paninho aqui não tem um bico de crochê, mas você pode fazer com um bico de crochê. E também colocar um bico, um paninho, né, pra fazer aumentar aí o valor do seu kit, tá bom? Eu coloquei o paninho aqui só pra mostrar pra vocês como fica, tá? Agora eu vou pôr ali no meu fogão e vou mostrar pra vocês, tá? Mas antes eu quero falar pra vocês aqui os valores, tá bom, minha gente? Olha, aqui ontem eu falei sobre esse tapete. Então, esse tapete aqui, ele... Eu vendo aqui de 35 a 40. Então, eu vou... Como eu vou fazer o kit, eu vou colocar 35 reais, tá? Esse vestidinho aqui, 20, 55. Aqui mais 20, olha. Então, aqui, ó, o vestidinho 20, a toalhinha 20 e o tapetinho 35. Aqui, então, temos 75 reais. E essa lindeza aqui, minha gente, eu vou tá colocando essa lindeza aqui por 15 reais. Tá? Ai, franta, caro. Gente, eu vou arredondar aqui. 90 reais esse kit, tá? Olha que lindo. Quer dizer, nossa, franta, muito caro por 15 reais. Gente, mas é uma novidade, é novidade. Gente, o barbante tá tão caro. E esses dias aqui, né, esse dia não, essa semana mesmo, o barbante chegou mais caro ainda, gente. Tava de 17 reais, já tá pra 22 reais o quanto de barbante de 600 gramas. Não tem quem aguente não, meu povo. Então, a gente tem que dar um precinho também, mais ou menos, nas nossas peças. Porque senão a gente vai trabalhar de graça, tá? Então, minha gente, esse kit aqui ficou no valor de 90 reais. Também quatro peças, né, minha gente? E eu estou encantada. Me diga aí nos comentários, por favor, o que vocês acharam. Querem aula? Se vocês quiserem aula, você que não sabe fazer olhando, ó. Você que não sabe fazer olhando, quiser aula, eu trago pra vocês, tá bom? Então, deixa aí no comentário. Agora eu vou mostrar pra vocês lá na minha cozinha, pra vocês verem como ficou, tá? Eu vou... Eu até vou pesar, gente, aqui. Eu vou... Acho que eu vou pesar. Vou pesar aqui pra vocês, né? Porque muitos meninos gostam de saber quanto que gasta. Só que aqui tem, ó. Tem esse mescladinho aqui. Tem aqui nesse porta-pano de prato. Tem argola. Eu vou dar um descontinho aí de mais ou menos 40 graminha, né? Pra poder tirar esses acessórios. Tá? Então, aqui, ó. Vou pesar aqui pra vocês. Vou pôr logo aqui o tapetinho, tá? Porque quando eu for pôr lá na minha cozinha, eu já vou finalizar o vídeo lá. Então, aqui, ó. 295 é o tapete. Vou pôr o vestidinho. Aqui. Olha, eu vou pôr aqui o centrinho de mesa. O centrinho de mesa, ó. O... Peraí, ficou na frente da lâmpada, gente. Dá pra vocês ver. Ó, agora dá pra ver. Ó, 539... Vou botar aqui o porta-pano de prato. Olha. 600 gramas, né? 600 gramas de barbante, né? Você te dá o descontinho dessas peças aqui. É isso aí. 600 gramas de barbante. Você consegue fazer essa lindeza. Esse kit. Tá? Precisa apenas, o quê? De duas argolas. Pra cá, pro vestidinho. Se você não tiver o botão, você vai precisar de quatro pérola número oito. E aqui, você vai usar no tapetinho um pouquinho de mescladinho. E mais três pérola, né? Pra fazer esse detalhe aqui. Se você quiser pôr pérola. No vestidinho também, gente, se vocês não quiser pôr pérola, vocês não precisam. Mas eu coloquei que ficou uma lindeza. Agora eu vou pôr ali no meu fogão, né? Organizar pra vocês verem como que ficou essa riqueza ali no meu fogão. Tá bom? E eu vou aproveitar e vou tirar uma foto pra divulgar, tá, minha gente? Porque eu já vou começar a divulgar porque o negócio tá ficando feio por aqui, né? O povo sem dinheiro. Então, já vou começar a divulgar. Eu ia divulgar só no final do outro mês, mas eu já vou começar a divulgar. Então, eu vou mostrar pra vocês ali, tá? Vem comigo. Olha aqui, meus amores. Já coloquei aqui na minha cozinha. Olha. Olha aqui, ó. Começando no chão, aí vem aqui pro forninho que tá o vestidinho. Aqui a toalhinha. E olha aqui em cima, ó. O porta-pano de prato. Eu coloquei aqui porque foi o único lugar que eu achei pra pôr. Olha, porque aqui em casa eu não tenho. Minha amarela até fez pra mim, mas eu não tenho onde pôr ainda. Olha. Deixa eu ver se foca direitinho pra vocês verem. Olha, gente, que lindeza que ficou. Tá vendo? Colocar um paninho bonito, né? Com um biquinho de crochê fica chique, né? Isso aí não tá bonito, não. Eu vou fazer um paninho de crochê pra me tirar foto. Olha que lindo, minha gente. Vocês gostaram? A novidade é essa peça aqui, tá bom? Isso aqui nós já temos aula no canal. Aqui também já temos aula no canal. E esse aqui também já temos aula aqui no canal. Olha. Olha que lindeza que ficou, minha gente. Tá? Então, meus amores, esse foi meu kit de hoje, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, né? Dessas novas cores aqui. Esse aqui, vocês já viram. É novidade que vocês já viram. Já tem aula. Mas eu trouxe em cores, tá? Pra vocês dar uma conferida aí nas cores. E a novidade é aquela lindeza ali. Se você gostou, deixa aí nos comentários. Eu quero a aula que eu trago pra vocês, tá bom? Então, fica todas com Deus. E até o próximo vídeo.